Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vamos fazer hoje aqui um review, uma análise breve, bem resumida aqui do OnePlus 6T, esse aparelho incrível, essa máquina que está aqui em minhas mãos, um aparelho muito desejado, muito cobiçado, muitas pessoas querendo adquirir ele, eu espero poder tirar as dúvidas que estão fazendo você ficar na indecisão, se vale a pena ou não comprar esse aparelho, espero poder esclarecer isso tudo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, basta deixar nos comentários, que a gente vai respondendo a cada um de vocês aí. Vou deixar os links também aqui embaixo, para você que está resolvido e já decidiu que vai comprar esse aparelho, vou deixar os links das lojas chinesas para você importar aqui embaixo, e vou deixar o link também do PagSeguro, esse é o meu link para você fazer a compra e eu enviar o aparelho daqui, zero quilômetro, direto para você no Brasil. Tenho enviado muitos aparelhos para o Brasil, da forma que eu envio, todos estão passando sem tributação, a galera está recebendo num tempo bom, média de 25, 30 dias, então está valendo a pena, está dando certo, está um preço que eu considero muito bom, se comparado aos valores que estão sendo cobrados hoje pelas lojas da China, tendo em conta os valores dos fretes, que estão realmente um absurdo. Mas isso é época do ano, vai passar, vai melhorar, mas é isso galera, vamos falar sobre o review do aparelho. Pessoal, em termos de design, o aparelho dispensa comentários, assim, o acabamento dele é perfeito, o aparelho é muito bem construído, muito bonito, esse notch goto eu achei muito show, o desenho dele, gostei bastante, ele já tem uma película aplicada na tela, né? Ele é todo de vidro, tá gente? Todo de vidro, mas diferente do que a galera acha, ele não arranha com facilidade, é um Gorilla Glass 6, ele deixa sim muitas marcas de dedo, né? Todo ele fica, todo marcado de dedo, mas ele é muito bem protegido. Aqui embaixo a gente tem o alto-falante e a entrada para carregamento e transferência de dados. E aqui desse lado a gente tem essa chavinha, que a galera já conhece, deixa eu dar um foco nela aqui, pronto. Aqui ela já está virada toda para cima, tá vendo? Ele está no modo silencioso. Aqui, o sininho cortado aqui, bem na barra de notificações. Aí se eu jogar ela para o meio, só vibrar, e embaixo ele fica com o toque ativado. Essa chavinha eu acho muito útil, essa sacada da OnePlus aqui eu gosto bastante. E aqui embaixo dessa chavinha a gente tem o botão Power, e aqui desse lado a gente tem só o botão de volume, mais e menos, e a gavetinha para você poder inserir o seu SIM card. Ele é dual nano SIM card, ele aceita dois chips e não tem expansão de memória. Essa versão aqui é a versão 8 com 128, vou mostrar para vocês aqui. 8 de RAM com 128, câmera dupla 16 mais 20 megapixels, tela AMOLED de 6.41 polegadas, Snapdragon 845. A Oxygen proporciona para o usuário final uma experiência muito boa, o aparelho realmente é uma máquina, cara, uma máquina. Aqui, o desbloqueio digital na tela, ele é muito rápido, você dá um toquezinho na tela, ele acende ali, ou então você dá dois cliques aqui no botão, na verdade com a tela desligada é um clique só, ele acende a área para você clicar, encostar o dedo e desbloquear a tela. Então você dá um toque na tela, ela acende e você desbloqueia. Muito rápido o desbloqueio digital na tela, vocês podem ver aí que é muito rápido mesmo. E um detalhe que eu achei interessante é que a zona de abrangência da digital, de reconhecimento da digital aqui, é maior e é melhor do que a do Huawei Mate 20 Pro. Na minha opinião, que tive os dois aparelhos aqui, gostei mais desse desbloqueio digital do OnePlus 6T do que do Mate 20 Pro. Você não precisa colocar naquele ponto exato, eu vou colocar um pouquinho para o lado e ele desbloqueou, está vendo? Agora eu vou botar mais para cima, desbloqueou. Isso aqui no Mate 20 Pro não ia desbloquear nunca, cara, nunca. Ele não ia desbloquear. O desbloqueio facial agora para vocês aqui, olhei para o aparelho, ele já desbloqueia direto. Muito rápido, gente, muito rápido, cara. Muito eficaz, show de bola. Aqui na frente a gente tem uma câmera de 16 megapixels, já vou falar dela. O menu do aparelho eu acho interessante também, que você tem as opções. O meu, está vendo aqui, não tem nenhuma barra de navegação aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em configurações, cadê aqui, botões e gestos. Aqui, barra de navegação, está vendo? Aqui você ativa a barra de notificação, voltar, home e multitarefas. Aqui só voltar e home, o multitarefa você jogando ele para cima. E aqui por gestos. Eu prefiro por gestos que a tela fica mais limpa, fica uma coisa visualmente melhor falando, né? A tela ocupa quase que a frente toda do aparelho, você quase que não vê bordas aqui, né? A margem aqui embaixo do aparelho é muito pequena e aqui em cima só tem o notch gota mesmo. Então, dá um visual melhor, eu acho, né? Na minha opinião, dá um visual melhor para o aparelho sem a barra de navegação aqui embaixo. Como é que funciona isso? Eu vou abrir alguns aplicativos aqui, tá? Vou abrir algumas coisas aqui. Instagram. Tá tudo aberto aqui. Não carregou o fit que eu tô em modo avião aqui, tá? Então, eu abri algumas telas ali, né? Para eu navegar por essas telas, você clica aqui embaixo e arrasta um pouquinho para cima e solta aqui, ó. Ele já vai me dar todas as opções aqui, tá vendo? Aí aqui eu voltei para a tela inicial de novo. Se eu clicar e jogar para a direita, ó, ó, ele já passa, ó Arthurzão, fala Arthurzão, beleza? Ele já passa para o menu anterior de navegação, tá vendo? Ele fica mesclando ali. Então, é isso aqui, beleza? Jogou para a direita, ele já troca. Se você subir aqui e segurar e soltar ali, ele vai ficar com a multitarefa toda aberta aqui. Então, vamos encerrar agora. Tchau, Arthur! O processador desse aparelho, que é o Snapdragon 845, vai ser substituído agora pelos tops de linha. Vamos começar a vir com o 855, que é o mais recente lançamento da Qualcomm, tá? Mas esse processador é muito rápido. A equipa todos os tops de linha hoje é o Snapdragon 845. Eu ainda acho mais rápido o Kirin 980 da Huawei, tá? Opinião minha, de uso, meu. Mas aqui é muito rápido. Você não vai perceber nada, nada engasgando o lag, nada, é impossível, cara. É o mesmo processador que equipa todos os tops de linha do mercado hoje. Então, você vai conseguir rodar tudo, fazer tudo, multitarefas, monstro. Aqui eu tenho 8GB de RAM, ele ainda tem a versão com 6, que é mais simples um pouco, mais barata. Mas, na minha opinião, não muda grandes coisas de 6 para 8 de RAM. E tem a versão McLaren, que é o que eu vou fazer até um sorteio para vocês. É 10GB de memória RAM. É muita coisa, cara, é muita coisa. Ele tem as versões também de 128, que é essa daqui, ou 256GB de armazenamento interno. Como eu disse, não tem expansão de memória, tá? Então, escolha bem a sua opção de memória para esse smartphone, porque você não vai conseguir ampliar a memória dele, tá? Como eu já falei da estética, muito bonito. Gorilla Glass 6, na tela frontal e na traseira. A pegada dele é ótima, muito boa. Pegada firme, o aparelho fino, cara. Fino e leve. Bateria de 3.700 mAh, e o aparelho é leve, é muito leve. Essa traseira em vidro realmente escorrega. Você usar sem capa, tem que tomar muito cuidado. Mas eu uso sempre a case nele, tá? Então, não me preocupo muito com isso, não. A case dele é uma case de silicone aqui, ó. Tá vendo? Mais rígida um pouco. Ela tem as laterais todas reforçadas aqui, as pontas. Então, ela protege bem, o aparelho fica bonito, e você consegue ter uma pegada sem deixar o aparelho escorregar. A Oxygen, como vocês já sabem, ela é multi-idiomas, né? Vocês não vão ter dificuldades em configurar. Todas as bandas, frequências, tudo vai funcionar nesse aparelho. Qualquer 4G do Brasil, do mundo inteiro, e qualquer idioma também você vai encontrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Idiomas, todos que você quiser, o mundo inteiro, você vai ter aqui disponíveis. Bateria dele de 3.700 mAh, dura o dia todo com folga, tá, gente? Bateria muito boa. Tá rendendo muito bem. Eu tenho feito uma média de 7 horas de tela por dia, e ainda tenho bateria no final do dia, em torno de 15%, 20%, tá? Tô gostando muito do rendimento dessa bateria. O carregador é o Dash Charger, muito rápido também. Papo de 1 hora e meia, você carrega o smartphone de 0 a 100, não tem dificuldade também, muito rápido. O smartphone não tem saída P2 pra fone de ouvido, nem aqui em cima, nem aqui embaixo. Não tem sensor infravermelho, e não tem rádio FM também. Isso incomoda muita gente, pra mim, tranquilo, eu só uso o fone Bluetooth, já me acostumei. Então, pra mim, isso não faz diferença não, mas a galera fica apegadona, mesmo na questão da saída P2 pra fone de ouvido, né? Uma coisa que eu percebi nesse aparelho também, é a precisão do GPS dele, da aferição. Muito top, cara, muito boa. Você vai ligar o navegador ali, o Maps, rapidinho, ele conecta, já pega o ponto exato que você tá, não tem oscilação, não tem aquela de ficar procurando lugar. Clicou ali, abriu, pum, direto no ponto, cara. Muito top. Mostrar pra vocês aqui o AnTuTu, que eu já fiz no aparelho, um dos melhores do mundo também. Acho que só perde pro Mate 20 Pro, que eu fiz teu 313 mil, se eu não me engano. Isso aqui é um número de referência só, não toma isso como base, mas isso é um resultado, com certeza, do casamento entre o processador, a GPU e a fluidez do sistema operacional da ROM do aparelho. As câmeras traseiras têm um sensor de 16 megapixels da Sony IMX 519 com abertura de 1.7 e outro sensor de 20 megapixels IMX 376, também com abertura de 1.7. Fotos incríveis, cara. E o sensor frontal de 16 megapixels Sony IMX 371 com abertura f2.0. A galera que já teve o OnePlus, conhece, já sabe, câmera frontal desse aparelho, o sensor não é, talvez, o mais top. É muito bom. Esse sensor é muito bom. Realmente fica muito top as fotos com a câmera frontal desse aparelho. Eu vou passar algumas imagens pra vocês aí, fotos e vídeos, e a gente já volta aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pegar nesse muro aqui um detalhezinho e pronto pra gente focar. Foco bem rápido, hein. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vou passar pra frontal agora. Bom, galera, tô aqui agora de frente pro sol, tá? Meu rosto, vou até virar aqui, ó. Câmera frontal. Olha o sol aqui. Câmera frontal OnePlus 6T, resolução 1080p. A estabilização desse smartphone na câmera frontal é algo surreal, cara. É muito, muito, muito top. Chega a ser assustador. Vou pegar um foco aqui. Vou pegar um foco aqui. Deixa eu ver. Deixa eu virar pra cá. Antes tem esse aqui. aí, já foca rápido, tá vendo? De novo aqui. Aí, já busca, já localiza e já foca. Show. Vou fazer algumas fotos agora aqui. Resolução, essa aqui é 1080p, tá, gente? E ele só tem 1080p ou então 720p. Então, na câmera frontal, né? Vamos fazer algumas fotos dele agora aqui. Câmera traseira, OnePlus 6T, à noite. Caminhando, segurando com as mãos. Resolução 1080p. Estabilização boa também, mesmo à noite. Vou tentar pegar um detalhezinho aqui. Vamos testar o foco agora. À noite. Top também, hein? Muito bom, muito bom. Tá aí pra vocês. Vou passar agora umas fotos aí também. Modo noturno, ativado. Vou fazer um vídeo com a frontal também aqui agora. I'm flak, tad, watching where I step still. Hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all. Standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. Câmera frontal caminhando também aqui, segurando com uma das mãos, a menina acabou de tomar um tombo ali atrás, estabilização monstro, câmera frontal ampla 6T, resolução 1080p, ok? Vou tirar umas fotos agora aqui, para vocês poderem ver, controle de cores, balanço de cores, de branco, muito bom, a câmera frontal desse aparelho é muito boa, muito boa, diferencial forte desse aparelho e a câmera frontal, vamos passar para as fotos agora aí. Realmente as câmeras desse smartphone fazem um belo trabalho, vou testar para vocês agora aqui um teste de som e depois um teste de jogos, aqui uma música sem direitos autorais, Ele não tem som estéreo, tá? Só aqui embaixo, tá vendo? Só sai som aqui embaixo, aqui é só enfeite, aqui em cima nada, tá vendo? Nada, só aqui embaixo. Tchau, 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 tchau. Maravilha então galera, vamos testar agora aqui o Asphalt 9, que é um jogo que eu curto assim um pouco, às vezes jogo, não é sempre, mas às vezes eu dou uma brincada aqui, que é um jogo de gráfico muito pesado e a galera curte muito também, com certeza vai rodar tudo nesse aparelho, não vai ter emulador, jogo, nada que faça ele travar aqui, tá? A tela fica toda ocupada, tá vendo? Só com a botinha ali. Tomei uma pancada já. Tomei uma pancada, tá? Tomei uma pancada, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em configurações, você consegue personalizar o tema de acordo com a cor que você quer. No meu caso, eu escolhi o vermelho, botei o fundo preto. Mas isso aqui a gente pode mudar também. A gente vai aqui em tela, personalização, plano de fundo, tema, tema está escuro, posso botar o claro, aí ele muda. Tá vendo? Eu boto o escuro porque eu acho mais bonito e economiza mais bateria também. Vou deixar ele no escuro que eu curto mais, vou deixar ele ali. O brilho de tela dele também é muito bom, muito top, brilho muito forte. E aqui a gente escolhe, tá vendo? A cor do tema, tá vermelho. Posso escolher qualquer cor. Tinha até personalizado aqui, ó. Essa aqui é a cor do OnePlus 6T McLaren. Aquele laranja. Então, ele fica todo personalizado nessa cor laranja do tema McLaren. Aqui, ó. Tá vendo? Até aqui o menu de navegação aqui em cima. Fica laranja também. Outra coisa que eu achei top nesse aparelho, gente. Aqui você tem, ó. Em utilitários, modo de jogo. Isso aqui é incrível. E eu já testei e realmente faz diferença, cara. Quando você ativa algum aplicativo, você adiciona aqui, né? Tá vendo? Adicionar aplicações para modo jogo. Não é que você precisa colocar algum jogo. Você pode colocar qualquer aplicativo que você queira. O que que esse modo jogo faz? Ele dedica toda a potência do smartphone, do processador, para aquele aplicativo específico. Quando ele tá aberto. Detalhezinho que eu acho bacana nesse aparelho. Vamos lá. A perfumariazinha que ele tem aqui, né? Configurações. Cadê aqui? Desbloqueio. Aqui a gente consegue personalizar. Tá vendo? Efeito de animação, ó. Ele tá nesse coloridinho que gira aqui, ó. Posso mudar pra onda. A imagem vai aparecer quando você for desbloquear a tela ali no sensor, né? De digital. Eu achei mais bonitinho esse aqui. Mas você pode mudar e botar o que você quiser. Outra configuração também aqui em tela. Exibir entalhes. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho a opção de tirar o notch. Tá vendo, ó. Eliminei o notch. Vamos voltar com ele de novo. Tela. Exibir entalhes. Eu prefiro com o notch. Eu acho mais bonito. Outra coisa legal também, gente, ó. Pressionou o botão power. Ele abre aqui, ó. Desligar. Reiniciar. Ou capturar a ecrã. Se você clicar aqui, ele vai dar um print na tela. E aqui, ó. Você clicou aqui embaixo, ele vai estender. Tá vendo, ó. Ele vai capturando tudo. Tudo que você quer aqui, ó. Toquei aqui e acabou. Capturou a tela inteira. Tá vendo? Isso é legal também. Botões e gestos, ó, gente. Gestos rápidos. Você pode configurar aqui. Tá vendo? O, V, S, M, W. Você pode configurar aqui. Vamos lá. O O. O que você quer que abra com a letra O? Vou botar aqui o AliExpress. Quero que abra o AliExpress. Vamos lá. O campo de busca. Tá? Na letra O. Então, vamos fechar aqui. Se eu botar a letra O, ele vai reconhecer, vai desbloquear e vai abrir o AliExpress campo de busca. E outra coisa que muita gente me pergunta também. Rodrigo, como é que funciona o desbloqueio por digitais para aplicativos de bancos, por exemplo? Eu vou abrir pra vocês aqui. Esse é a banca aqui. É o meu aplicativo do meu banco aqui da Espanha. Tá vendo aqui, ó. Desbloqueio por digital. Já tá configurado. Eu vou clicar aqui. E ele abre aqui o sensor pra você encostar e desbloquear. Beleza? Bom, pessoal. Aqui agora eu vou passar minhas considerações finais pra vocês. Pra quem busca um smartphone top de linha, gastando pouco. Pouco que eu falo não é pegando 5 mil, 4 mil reais. Pega esse aparelho. Tá saindo na faixa de 2.200, 2.300. Tanto a versão de 6 quanto a versão de 8. É um excelente aparelho, cara. O aparelho é muito bom. Tô gostando muito dele. Muito mesmo. Bateria, câmeras, pegada, design, fluidez. O aparelho é fantástico. As perguntas que sempre vêm. Rodrigo, eu tenho o OnePlus 6. Vale a pena trocar pelo 6T? Não. Na minha opinião, não. Perfumaria. Vai ganhar um pouquinho de bateria. Você consegue contornar isso de boa. Vai ganhar um pouquinho de câmera também. Beleza? Pouca coisa. Mas compensar, trocar o aparelho? Não, cara. Espera vir o 7 que vai vir com processador novo. Aí sim você dá uma investida. Coloca o teu dinheiro. Aí vai ter uma mudança, acredito eu, uma evolução um pouco melhor. Destaques do aparelho para mim, cara. É bateria, é a câmera frontal com estabilização excelente, cara. Muito boa. Não é, na minha opinião, o melhor aparelho do mundo, mas está entre os top 3 aí com certeza. O aparelho é fantástico, cara. Muito top. Pontos negativos do aparelho que eu já falei para vocês aqui, né? Ele não ter sensor infravermelho, não ter rádio FM e não ter a saída P2 para fone de ouvido. O resto, cara, o aparelho é puro luxo. Muito top. Muito top. Gostei muito dele. Pretendo ficar com ele durante um bom tempo ainda. Está me atendendo perfeitamente bem, cara. Além de ser muito bonito, né, gente? É uma máquina, realmente é uma máquina incrível, cara. Beleza? Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda bastante, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!